Olá pessoas, beleza? Sou Iraio do Babosa, canal InvestiCard Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse humilde canal No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o rate interno do Banco Santander Vamos entender um pouquinho aqui dentro daquilo que eu conheço Como funciona, o que é Antes de começarmos esse vídeo, eu quero te pedir pra você, caso não seja inscrito Descer até aqui embaixo e se inscrever nesse canal Ativar os sininhos pra receber sempre as nossas notificações E ficar por dentro de tudo que a gente trouxer aqui no Mundo Investi Vamos para o vídeo Pra começarmos aqui esse vídeo, nós temos que entender o que é o rate interno do Banco Santander Pra que serve, por que foi criado e como é que eu posso fazer pra aumentar esse rate do Banco Santander Em primeiro lugar, nós temos que entender que o rate nada mais é do que uma pontuação interna Dentro da instituição Santander Brasil Ele funciona basicamente como o mesmo score que a gente tem lá fora Nos biros de crédito, o score do Serasa, o score do COD, o score do SCPC Boa Vista, do SCPC Nós temos essas pontuações aí que é a medida de bons pagadores que você tem Nós temos a pontuação de 0 a 1000 Onde você vai de 0 Quanto mais você vai pra cima, mais pontuação de bom pagador você tem Quanto mais você vem pra baixo, você tem aquela medida lá Por exemplo, vamos supor que você tenha uma nota hoje no Serasa de 430 Tá bom? Você tem uma nota de 430 de score E significa dizer que a cada número X de pessoas você tem um risco muito grande de se endividar Segundo o Serasa Isso também serve para todos os outros Portanto, o Banco Santander tem essa medição também Que é chamada de rating interno Que nada mais é do que o score interno de cada cliente dentro da instituição Como é que está o seu score interno? Baseado nesse score interno O Santander pode te liberar algumas linhas de crédito Por isso é que algumas pessoas têm facilidade para receber aumento de limite Outras são barradas Porque existe questão do score interno E pra que foi criado esse rate do Banco Santander? Simples As instituições todas elas estão criando meios para se ver cada dia mais independentes Não depender tanto dos birôs de crédito E aí os birôs de crédito? Os birôs de crédito ainda servem ainda Serasa ainda é muito consultado Porém, com informações complementares Como assim? Quando eles não têm uma informação mais completa da pessoa Eles vão lá no Serasa No score interno Eles dão uma olhada lá Na capivara da pessoa No sistema externo do Banco Santander E ali eles complementam Apenas eles complementam Porque eles já têm dentro da instituição Uma nota para cada cliente E segundo o próprio Banco Santander Andei conversando com alguns gerentes Eles me falaram que existem algumas coisinhas que a gente pode fazer Para melhorar essa pontuação interna Agora, se é verdade Se é conversa para boi dormir Falar uma coisa que visa apenas o lucro Porque a gente sabe que todo gerente Ele quer que os clientes Eles investam Eles querem que os clientes movimentem suas contas Porque assim também eles vão ter ali a sua pontuação Porque estão pontuando como cliente da instituição Para receber o melhor salário Ou quem sabe ser transferido um dia Para uma outra agência muito maior e muito melhor do que essa que eles estão agora Então eles me passaram aqui algumas coisas Que contribuem sim para o aumento do rate interno Por exemplo, investimento na base de investimentos da instituição Todos nós sabemos que os bancões Eles não possuem uma boa linha de investimento Como assim? Por exemplo, se você for comparar Já falei isso aqui em outro vídeo O CDB do bancão com o CDB do banco digital Você vai ver que o CDB do banco digital Coloca o CDB do bancão no bolso, no chinelo Você vê CDB vergonhoso Eu vi CDBs vergonhosos no banco Bradesco Chegando a 87% do CDI Não tão diferente da poupança Então você vê CDBs vergonhosos na instituição Então, segundo alguns gerentes que me falaram Que se você fizer um investimento Poupança, fundo de investimento CDB com liquidez diária CDB com datas pós-fixadas Prefixados O teu rate aumenta internamente Ou algo mais simples Do que investir na própria poupança Mas como assim, Iraldo? Eu vou investir e o meu rate Minha pontuação interna vai aumentar? Não Segundo o meu gerente Eles falaram o seguinte Que você tem que investir todos os meses Tem que ser um hábito Tá bom? Agora se não, eu vou falar pra vocês Se isso de fato acontece Se isso de fato é verídico Porque eu nunca fiz Eu nunca fiz com a intenção de aumentar a rate interna Do Banco Santander Eu nunca fiz Mas segundo o meu gerente Ele disse que sim Se você tiver esse hábito todos os meses De investir O sistema vai começar a observar Esse investimento que você faz Não é obrigado você investir um milhão de reais Isso você começa com um pouquinho Porque é poupança Estou falando aqui agora da poupança Um real, dois real, três real, dez reais Você coloca todos os meses lá Não vai aumentar muita coisa Mas o objetivo seu aqui Não é nem ter retorno A cerca daquilo que você está investindo E sim De você ter uma pontuação maior Pra você alcançar uma linha de crédito maior Dentro da instituição Santander Então é muito bom fazer isso daí Pra que você tenha Esse rate um pouco maior O segundo é trazer o seu salário Pra dentro do Santander Sim, trazer o seu salário pra dentro do Santander Que é um hábito que consiste Todos os meses Cair aquele dinheiro naquela data cestinha E aqui dali Com aquilo dali O sistema bancário vai entender Que você tem sim Uma intenção de ter um relacionamento melhor Com a instituição E automaticamente o seu rate Vai começar a aumentar um pouquinho E você vai conseguir algumas coisas mais Existem outras coisas que você Também pode fazer Como utilizar os produtos Que o próprio banco tem Como seguro de vida Seguro cartão protegido Essas coisas aí Que beneficiam a instituição A gente sabe que a instituição Elas querem que você utilize O máximo possível Dos produtos que ela tenha Volto a repetir Não vou dizer Que isso funcione Pra 100% das pessoas Que vai dar certo Pra você Eu mesmo nunca quis fazer isso E também não tenho interesse Em fazer isso Pra aumentar a rede Se eu não conseguir Aumentar a minha linha de crédito Que eu tenho Dentro do Santander Com as movimentações Que eu já tenho Sem precisar Investimentos E investimentos toscos Que tem dentro Do próprio Santander Eu prefiro encerrar O vínculo com A instituição E pronto Mas se você quiser Você é cliente do Santander E dá certo E dá certo pra você Beleza Irá Eu não faço nada disso E eu consigo Linhas de crédito Interessantes Consigo aumentos Interessantes também É porque As suas informações Complementares Que o Santander Vai buscar Fora da instituição Elas te proporcionam Esse benefício De você Sempre ganhar Aumentos de limites Mesmo não sendo Cliente Correntista Da instituição Santander Tá bom Então eu trouxe aqui Algumas informações Pra vocês Caso vocês Estejam achando Que apenas o fato De atualizar a renda Você vai conseguir Linhas de crédito No Santander Está redondamente Enganado Tá bom Então tire isso Da sua cabeça A atualização de renda Dentro do Santander Não vai resolver Sua vida Não vai Eu sei que é complicado Eu tô tendo esse problema Pra atualizar a renda No Santander Mas a atualização De renda em si Não vai resolver Teu problema O que vai resolver Teu problema É o rate interno E como é que eu faço Pra saber Qual que é a minha pontuação Procurando o seu Gerente Ele vai dizer Pra você Qual que é A sua pontuação Interna Tá bom Então Se eu te ajudei Se você tem Alguma informação Complementar esse vídeo Que eu esqueci de trazer aqui Porque já gravei Muito vídeo hoje E tô assim Pode deixar aqui Nos comentários também Pode mandar também Nas nossas redes sociais Que qualquer coisa A gente pode fazer Um novo vídeo Complementando este vídeo Tá bom Quero desejar Boa sorte Pra todos vocês Que estão querendo Aumentos de limites E linhas de crédito Dentro do Banco Santander Não serve apenas Pro Banco Santander Serve pra qualquer instituição Porque todas elas Têm A sua pontuação interna Tá bom Então Massacre esse vídeo Com o teu like Compartilha esse vídeo No grupo que você participa E até o próximo vídeo Tchau Fui